Um homem foi vítima de agressão no conjunto Panissa, a informação inicial de que ele levou diversas mateladas por todo o corpo. A agressão aconteceu na rua Salto Triplo, no conjunto Avelino Vieira. O Márcio Leone Gomes apresentava vários ferimentos na cabeça. Cabo Garcia, eram ferimentos graves? Não, não. Ele tinha dois ferimentos ali, um ferimento na região da cabeça, outro no supercílio do lado esquerdo ali. Mas sem gravidade, só mais fazer uma sutura ali no hospital. O pai estava bêbado, ele explicou o que aconteceu? Olha, a gente não sabe bem certo, contou uma história ali que a gente não dá pra acreditar. Falou que estava dormindo dentro da sua residência, chegou uma pessoa lá, bateu na porta, ele abriu, entrou pra dentro, pegou um martelo na caixa de ferramenta dele e deu na cabeça dele, falando que queria droga. Não sabe bem certo se ele estava drogado também ou não. Estava um pouquinho letárgico, mas não tinha alho detílico, não tinha nada, então só se ele estava usando algum tipo de droga ali que a gente não conhece. Esses ferimentos aparentavam ser feitos por martelo mesmo? Olha, ali podia ser qualquer coisa, né? A gente não sabe, podia ser uma pedra, podia ser uma madeira, podia ser até esse martelo. Então a gente não sabe bem certo porque não tinha nada no local ali, ele estava na frente da residência dele, não tinha nenhum objeto ali que tivesse provocado aquele ferimento. Só essa informação, a própria vítima comentou com os policiais militares e com o pessoal do Corpo de Bombeiros que teria sido vítima de agressão e por martelo, né? Teria dado várias marteladas contra esse jovem. A motivação, diz que não sabe, não é só a conversa de cara sair, chegou lá, eu quero droga, eu quero droga e foi dando as marteladas, né? É uma história que a polícia agora que vai enxergar. A polícia agora que vai enxergar.